Olá, boa noite. Vamos falar de política? Vamos entender melhor o sistema? Saber quem são os nossos governantes? Como o nosso dinheiro público está sendo aplicado? E os projetos daqueles que você elege a cada dois anos? Vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores e também presidente da república? Qual é a função de cada um? Qual é a função do governo do estado onde moramos? E é ele, o governador de Santa Catarina, João Raimundo Colombo, o meu primeiro entrevistado desta segunda temporada do Votei em Você. João Raimundo Colombo, governador do estado de Santa Catarina, nasceu em Lages, é lajeano, tem 59 anos de idade, partido PSD, governador eleito na última eleição com mais de 1 milhão e 700 mil votos, pouco mais de 1 milhão e 700 mil votos. Raimundo Colombo já foi deputado estadual, deputado federal, já foi senador da república e hoje é governador do estado. Aliás, o primeiro governador da história de Santa Catarina, reeleito num primeiro turno. Boa noite, governador. Bom noite, é um prazer estar aqui com você e com todos e fico muito feliz de ter esse espaço para a gente poder falar um pouco do trabalho que estamos fazendo e da nossa querida Santa Catarina, que é um orgulho para todos nós. Para a gente também é uma honra recebê-lo aqui na Band para essa estreia da segunda temporada do Votei em Você, esse programa que é inédito na televisão aberta catarinense, que tem essa autonomia, principalmente didática, governador, para falar de política, de uma forma diferente, não criticar o político, mas cobrar de uma forma sadia, não é? Quais são os projetos, de que forma os nossos governantes governam os municípios, no caso dos prefeitos, no seu caso sendo governador do estado. O senhor começou na política aos 26 anos de idade, é isso e vão mais de 30 anos de vida pública, né? O canal de se aposentar. Neste momento da sua vida, o senhor se sente com um dever cumprido ou ainda tem algo que queira realizar antes de se aposentar? As coisas no Brasil mudaram muito, graças a Deus, na grande maioria mudaram para melhor. Tanto na questão da democracia, porque quando a gente começou era um sistema fechado, havia ainda a ditadura militar, e era todo um processo, assim, de muita limitação, né? Quanto aos avanços sociais, eu lembro, assim, que uma das primeiras lutas que a gente travou lá na região de Lages era exatamente baixar o índice de mortalidade infantil, que era mais de 30 por mil. A cada... 30 crianças por mil que nasciam no primeiro ano de vida, né? O índice da Organização Mundial de Saúde. Hoje, em Santa Catarina, é menos de 10, lá na nossa região também. Então, são coisas que nós conseguimos melhorar o nível de emprego, de remuneração, a questão da educação, da escolaridade, do atendimento da pré-escola. Mesmo a questão das estradas, né? Começamos todo um processo de assafamento, de melhorias. Acho que muitas coisas nós conseguimos avançar. É claro que quanto mais você avança, quanto mais as coisas se modificam, mais você quer avançar. Mais quer realizar. E mais quer evoluir, né? Então, há muitas coisas por fazer. Eu acho que o cargo, assim, que mais me encantou foi o de prefeito, né? Porque eu fui prefeito de Lages três vezes. E é um cargo, assim, que você estava muito perto das pessoas, muito no dia a dia, muito olho no olho, né? Muito pegando na mão das pessoas sentindo... Eu estava guardando essa informação para eu puxar aqui o caso de ser prefeito três vezes de Lages, porque eu falei que você foi deputado e tal. Porque eu queria comentar um fato. Na última vez que o senhor foi eleito prefeito de Lages, ganhou com mais de 70% dos votos, não foi? Foi. Assim, em Lages, a gente teve um apoio muito grande. Por exemplo, para senador foi mais de 90%. Foi também uma votação histórica. Para governador, quase 90% as duas vezes, né? Quer dizer, cada dez pessoas, nove votam em você. Para a prefeitura também, as duas últimas foram bem elevadas. Mas essa boa relação, ela vem exatamente desse contato, que já no cargo de governador não é muito possível. Porque você trabalha mais com mais números, com mais uma coisa mais macro e você fica muito distante, né? E você fala mais com lideranças e não com as pessoas do dia a dia. O senhor sente falta disso? O senhor escreveu um livro, né? Dizendo que o nome, o povo tem nome e endereço. E o senhor sempre foi, assim, essa pessoa que gosta de estar nas comunidades. Eu sou lajeana, posso falar que acompanhei os dois primeiros mandatos do senhor enquanto prefeito de Lages. E geralmente era assim, era na rua, conversando com as pessoas, mesmo, de verdade, esse corpo a corpo mesmo. E, como o senhor diz, agora na função de governador, o cargo impõe, né, essa... As condições são diferentes, porque você não tem essa facilidade. Eu procuro fazer isso sempre que eu posso, né? Sente falta disso. É, porque na atividade da gente, é uma atividade que tem que ser essencialmente humana, né? E as decisões, elas têm que ter parâmetros. Você tem que saber o que a maioria das pessoas estão vivendo, estão pensando. Se você se isola, se você se afasta, você compromete a qualidade daquilo que você quer decidir. Então, eu procuro melhorar, me esforçar para estar mais presente, mas isso é uma diferença fundamental. E é um prejuízo muito grande para o nosso trabalho. No entanto, eu acho que Santa Catarina tem números extraordinários, né? Eu digo com orgulho que a coisa assim que mais me encanta no Estado é o seu dinamismo, né? Hoje nós temos o segundo melhor nível de emprego do mundo. Eu acho que o Estado contribui muito para essa agilização. Nós temos os melhores indicadores de educação, de saúde, não de quatro anos para cá, mas de vinte, de trinta anos para cá. Então, o Estado é uma referência positiva para o país. Mesmo na segurança pública, onde a gente tem muitos problemas, os nossos indicadores são os melhores do Brasil. Mas há muito por fazer. E a gente vive um momento muito desafiador agora. Qual que é o principal desafio do momento? Em termos de serviço, a educação é um problema sério, permanente. A saúde é um problema grave, né? A segurança pública é muito desafiadora. A mobilidade urbana passou a ser um problema do dia a dia muito forte, né? Mas a gestão interna exige equilíbrio, exige manter capacidade de investimento. Nós estamos perdendo receita. A atividade econômica diminuiu. Todo final do mês para fechar é uma dificuldade. Eu vejo assim o Rio Grande do Sul vivendo uma fase muito difícil, o Paraná um momento muito difícil, São Paulo, Minas. E a gente não é diferente. Então, tem que haver muito equilíbrio. E você tem que dedicar muito da tua energia, do teu tempo, do teu esforço, exatamente para ter esse equilíbrio, para que as pessoas não sintam a crise, né? Não haja desemprego, não haja falta de investimento, não haja... O governo deixe de cumprir suas obrigações para que isso tudo ajude para a gente fazer uma movimentação anti-crise, um esforço anti-crise, fazer com que as coisas, que o investimento seja maior para que esse impacto financeiro, essa crise econômica, ela não se abata sobre a sociedade catarinense. A Folha de São Paulo divulgou no início deste ano alguns números e o relatório do seu governo apontou em um pouco mais de 600 milhões de reais de déficit, procede esse número? Isso já é reflexo dessa questão econômica? É uma leitura equivocada, porque tudo que você consegue investir com operação de crédito, eles consideram que esse investimento não foi pago com dinheiro arrecadado, ou que não foi mesmo, porque ele é operação de crédito. É como qualquer empresa pega um empréstimo, ou alguém pega um empréstimo para fazer a sua casa, né? Então, nós temos um equilíbrio fiscal muito bom, graças a Deus. Mas é uma faixa, assim, um fio de navalha. Qualquer deslize, por exemplo, agora, janeiro e fevereiro, a arrecadação foi bem abaixo do esperado, bem menor do que o que foi projetado. Então, exigiu da gente um controle muito forte para que você não tenha surpresa financeira. Eu vi o Paraná agora com greve, com atraso de salário. O Paraná é uma potência econômica, né? Mas nós não podemos chegar a deixar isso acontecer aqui. Esse é o grande desafio, acredito eu, neste ano de 2015, né? A questão orçamentária. Nós vamos para um intervalo comercial. Já, já, o governador Raimundo Colombo conta para a gente como é que fica o ano de 2015 em relação ao orçamento do Estado, planejamento de obras, aplicação do dinheiro público. Um instante só, a gente já volta. De volta com o segundo bloco do Votei em Você. Essa nova temporada, temporada 2015, hoje, recebendo aqui no estúdio da Band, o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo. Neste segundo bloco, nós vamos voltar a falar sobre orçamento, né? Governador, no finalzinho do primeiro bloco, já falou. 2015, promete ser um ano de enxugar as contas, não é? Como é que vai acontecer? Como é que vai ser isso aqui em Santa Catarina? Antes, gostaria de analisar alguns números aqui com o governador. Em 2014, a receita tributária do Estado ficou em torno de 20,3 bilhões de reais. 11,32% a mais em relação a 2013. A meta orçamentária para 2015 é de crescer 10,12% em torno disso. E o orçamento do Estado para o ano de 2015 vai girar em torno de 24, um pouco mais de 24 bilhões de reais. Esse dinheiro, o governador Raimundo Colombo, vai dar para cumprir as metas do governo? O senhor vai conseguir fazer as obras que o senhor planejou? Na verdade, a maioria das obras é um dinheiro que não está nesse detalhe aí. Porque hoje, do que a gente arrecada, você passa 25% do ICMS, por exemplo, para as prefeituras. 20% ele é repassado para os poderes, Tribunal de Justiça, Assembleia, Ministério Público, né? São recursos que são repassados. A gente arrecada, mas repassa. Então, não são recursos nossos. Você paga a folha. Hoje, os inativos são cerca de 47 mil funcionários. Nós temos um déficit mensal de 250 milhões de reais. Então, nós estamos falando de 3 bilhões no ano. É um valor muito alto e que vai se agravando a cada ano que passa. Isso é um problema de todos os estados brasileiros, de todos os municípios que têm fundos de previdência e também do governo federal. Isso é uma coisa que, a médio prazo, vai falir com o setor público. Então, nós temos, com recursos próprios, o ano de 2014, nós batemos o recorde de investimentos. Em 2015, a arrecadação, como eu estava falando antes, ela está vindo bem abaixo do programado. 10,12 já é uma programação baixa e a tendência é difícil de poder realizar. Não aconteceu isso em janeiro e em fevereiro. Em fevereiro, inclusive, foi bem crítico, uma faixa de 5, uma inflação de 7. Então, você veja que o crescimento foi negativo. O crescimento do PIB em 2014 foi muito próximo de zero, com tendência a ser negativo. E parece que em 2015, a projeção é que ele seja negativo. Uma inflação de 7, 7,5. Então, você tem, realmente, um cenário muito difícil. De onde é que o Estado vai fazer todo esse programa de investimentos que está em curso? São recursos que nós conseguimos, através de financiamentos, que o Estado está pagando. Nós temos 12% que se arrecada, a gente paga de dívida. E esses investimentos são, por exemplo, em rodovias, financiamento do BID. Nós temos financiamento da CAF, que é a Comissão Andina de Fomento. A gente tem financiamento do BNDES, do Banco do Brasil, com juros bastante subsidiados. Esses cortes que o governo federal vem anunciando, devem afetar, de alguma forma, esses convênios já fechados? Ou compromete alguma coisa aqui para frente? Não, esses são contratos com instituições bancárias. Quer dizer, então, os recursos já foram captados e estão disponibilizados. Esses não correm esse risco. Do orçamento, a parte mais importante dos recursos são da defesa civil, das enchentes. A metade é do governo Estado e a metade é do governo federal. Federal, mas eu tive com a presidente Dilma esses dias e ela segurou a continuidade. E, de fato, em janeiro e fevereiro os recursos foram repassados. Então, a gente está tocando. Tem algumas obras emblemáticas aqui conosco, que é essa duplicação das estradas dos ingleses, uma parte do governo federal. Mas a gente está tocando a nossa parte. Tem a ponte ali de Ilhota, algumas obras esporádicas. E tem obras do governo federal aqui que estão sofrendo um pouco de atraso, porque eles estão com um ajuste fiscal rigoroso. E eu digo, é duro, é difícil, mas é o único caminho que tem. Porque, senão, o processo econômico vai se desarrumar mais. Então, nós teremos um ano de 2015 com muitos investimentos. Então, nós temos que acelerar o passo, acelerar o pé, para que isso ajude a economia catarinense a enfrentar de forma mais vigorosa a crise que está aí. O consumo de energia elétrica, por exemplo, no mês de fevereiro, na indústria, foi 7% menor do que o mesmo índice de fevereiro de 2014. Em tese, baseado na energia elétrica, que eu gosto de comparar, porque é um consumo, teve ou não teve, nós tivemos uma diminuição de 7%. Se você diminuir o 7% da atividade, imagina o que vai acontecer. Vai repetir. E nós tivemos uma operação de verão muito boa, tudo correu bem, o fluxo do turista foi positivo, mas, mesmo assim, não refletiu na arrecadação. Imagine se a gente não tivesse. A safra é boa, está chovendo bastante, nós tivemos um razoável crescimento diário, mas, sobretudo, de produtividade. Com a safra, com bastante chuva, o pessoal está com uma safra cheia. Isso é um fator importante da nossa economia. E os nossos produtos, por exemplo, do agronegócio, são exportados, a maioria deles. E o dólar subiu, então isso ajudou. Isso também reflete positivamente. O dólar ajudando, por exemplo, o setor têxtil está se revigorando, porque está diminuindo a concorrência da China. O dólar subiu, a China também tem uma política interna diferente da de 5, 10 anos atrás. E o setor está crescendo acima da média. Eu tenho consultado alguns. Janeiro foi muito bom, fevereiro foi bom. O setor cerâmico, por exemplo, nós crescemos bastante já. O setor metal mecânico, esse está pagando preço, a gente está sofrendo. Então, é, mais ou menos, o governo tem que estar muito atento para ajudar aquele setor, para proteger outro. Na nossa região, lá em Itua, a madeira está melhorando. A exportação está aumentando, embora as empresas todas tenham deixado a atividade porque foram 10 anos de crise intensa. Então, está se retomando isso. Então, a gente vai cuidando desses detalhes todos para que o governo ajude, crie políticas de incentivo para que o setor não... e que a gente possa fazer aquilo que, na minha opinião, é sagrado para um governante que é gerar empregos, aumentar a renda, criar oportunidades e renda para a população. O nosso orçamento, ele está bem realista, são aqueles dados ali. É que, muitas vezes, por exemplo, a sociedade exige da gente contratação de policiais. Contratação de policial é despesa ou é investimento? Ali está como despesa, mas eu acho que é investimento. Contratar professores é despesa ou é investimento? Eu acho que é investimento. Então, o valor do investimento é muito maior do que aquele que as pessoas abordam. Mas é uma questão, basicamente, de número e eu falo mais da filosofia da situação. Bom, e o governo também vai fazer a sua parte, né? Na posse dos 15 secretários, o senhor deu uma ordem, foi um pedido ou foi uma ordem? Eu acho que foi uma ordem ali, economizar 20%, não é, em cada secretaria. É, nós estamos fazendo um negócio que a gente tem bastante experiência dele, nós implantamos isso na prefeitura de Lares, deu tudo certo, que é o fluxo de caixa. Eu só gasto o que eu tenho e todos os contratos são revistos. Então, não adianta você chegar e dar uma ordem, você tem que cortar 20%. Cortar 20% em algumas áreas, às vezes, até tem que aumentar. Você tem contrato por contrato, você tem que ver onde é que é necessário, onde é que não é. Quando o ar é pouco, você respira aquilo que, de fato, você precisa. Quando a água é pouca, você não joga fora, você cuida daquela que é mais necessária. Então, nós temos 11.200 contratos em vigor no Estado. A gente está avaliando um por um, todos eles, secretaria por secretaria, para ver da necessidade, da oportunidade, do custo, do custo-benefício, da redução, para que a gente possa adequar a nossa situação. Eu já aprendi que decreto não adianta, não funciona, as pessoas não respeitam mesmo, tem que discutir caso a caso. Então, a ordem é rever as contas, para chegar a uma economia de 20% e o senhor vai cobrar de cada secretário. Nós estamos fazendo isso todo dia, todo mês a gente libera o fluxo de caixa e isso dá um equilíbrio muito positivo. Os resultados são bons. É por isso que a gente está conseguindo resolver. Vou te dar dois exemplos. O Rio Grande do Sul sacou 5 bilhões de depósitos judiciais, depósitos que o governo não é parte. Por exemplo, se eu e você temos um litígio, a gente deposita o dinheiro em juízo, o governo sacou 5 bilhões. E mais 2 bilhões do fundo de previdência da companhia de energia elétrica deles lá, a Celeste, por exemplo, de lá. O Paraná tentou sacar 8 bilhões do fundo de previdência. Nós não fizemos nada disso, nós estamos conseguindo o equilíbrio agora. É claro, se de um lado a atividade econômica é menor, aumenta a necessidade de atuação social, a receita é menor. Se você não controlar a despesa, as contas não fecham, né? É aquela economia que a gente faz em casa, que o senhor gostou de falar, né? Não tem nada diferente, né? Verdade. A gente vai para mais um intervalo comercial. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre os recursos que o governo do Estado vai repassar em 2015 para os municípios catarinenses. Em um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com o Votei em Você neste sábado. Hoje recebendo o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo. Estamos falando sobre os assuntos do governo e, principalmente, neste momento em que vive o Brasil, sobre os investimentos do governo do Estado nos municípios, nas obras, nas secretarias, sobre esse planejamento de obras, o que vai dar para executar ou não. Vamos ver como foram os números, por exemplo, dos repasses do governo do Estado para os municípios no ano passado e saber como é que fica neste ano. No ano passado, em 2014, foram 384 convênios celebrados com 274 municípios. Gente, uma cobertura aí de 93% em Santa Catarina. Total em convênios que foram assinados em 2014, 505 milhões. E o total repassado até agora, 313 milhões. É dinheiro para investir nos municípios de Santa Catarina afora. Governador, diante desse contexto todo que a gente vem conversando de economia, de viver contas, como é que fica a questão do Fundam? Como é que fica a questão de repasses do governo do Estado para os municípios? Vai dar para fazer uma previsão já em fevereiro? O senhor já tem isso planejado? Já. Primeiro, eu acredito muito na ação dos municípios. Esse Fundam nunca tinha sido feito no Brasil e mesmo em Santa Catarina é um programa inédito. Nós passamos recursos do governo do Estado para que as prefeituras fizessem investimentos, pavimentação de ruas, construção de escolas, postos de saúde, compra de máquinas. Enfim, cada um definiu a sua prioridade. E a intenção é atender os 295. Faltam ainda alguns municípios porque eles não entregaram os projetos. Nós vamos atender todos indistintamente, independente de político. Não é essa a questão. E, claro, você imaginou você abrir a porta da tua casa em qualquer cidade de Santa Catarina e ver uma obra sendo feita, uma rua sendo asfaltada, uma praça sendo melhorada. Você sente, olha, eu quero continuar vivendo aqui. A cidade está dinâmica, ela está melhorando, ela está mais bonita. E a distribuição demográfica de Santa Catarina, o equilíbrio populacional é uma das melhores vantagens nossas. Diferente de São Paulo, por exemplo, da maioria dos estados brasileiros, onde está tudo concentrado na capital, nós temos uma boa distribuição demográfica e, por isso, nós temos um estado mais ajustado, mais equilibrado. Então, a ideia é essa mesmo, é passar dinheiro para as prefeituras. O dinheiro do Fundam, a gente tem todo ele, são cerca de 600 milhões de reais, já passamos, como disse ali, 300 e pouco. E está tudo disponível. Conforme vai sendo medida a obra, a gente está liberando o dinheiro. Pelo Fundo Social, a gente repassa mais uma parte. E cerca de mais 250 milhões todos os meses nós passamos do ICMS para todos os municípios. Então, são valores muito significativos. Nós temos muitos programas que somos parceiros com as prefeituras. E eu acho que a prefeitura, como eu disse no começo, ela está mais perto da população, ela sente mais claramente qual é a prioridade. E são representantes legítimos, eleitos pelo povo, que merecem ter da nossa parte todo o apoio. Então, muitas vezes, a gente deixa de fazer uma coisa nossa. A nossa equipe até reclama bastante disso, pô, nós temos lá as prioridades aqui. Mas a prioridade do povo, na prefeitura, você identifica mais fácil. Então, esse programa vai continuar. Governador, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para explicar para o eleitor que está nos assistindo agora, por exemplo, esse dinheiro, ok, o governo do estado repassa esse dinheiro pelo Fundam aos municípios. Mas existe uma confusão aí sobre o entendimento do que é a responsabilidade do município na aplicabilidade do dinheiro público ou realização de obras. E o que é a responsabilidade do governo do estado? Olha, a segurança pública, por exemplo, é quase toda do governo do estado, isso é constitucional. Na educação, você tem a pré-escola, o ensino primário inicial, que a lei de diretrizes básicas da educação estabelece como ação do município. Às vezes, a gente tem alguma coisa que já veio historicamente, mas já o ensino técnico, o ensino médio, o apoio ao ensino superior, o ensino superior seria federal, é nosso. Nós temos cerca de 600 mil alunos, então existe uma parte das prefeituras, uma parte nossa. Na saúde, o atendimento básico, os postos de saúde é uma função dos municípios. O apoio aos hospitais, o trabalho de mais alta complexidade é do estado. O SUS é mantido pela União. Então, tem atribuições, as pessoas confundem, às vezes, eu estou muitas vezes caminhando, o pessoal me cobra uma rua, uma coisa que não é nossa. Por exemplo, em rodovias, as SCs são atribuições nossas. As atividades dentro das cidades ou estradas, às vezes no interior, são atribuições do município. Mas a nossa ideia é ajudar, porque o povo não quer saber se é do município, da prefeitura, ele quer ter um serviço de qualidade. Esse dinheiro do Fundam acaba sendo aplicado pelo município ali, nas atribuições municipais, do posto de saúde, da escola principal. É um complemento à atividade deles, porque, na verdade, todo esse recurso é para complementar a atividade de prefeituras. Além disso, quando vem um prefeito, ele traz uma prioridade, traz outra, e a gente repassa recursos para ajudá-los, para que eles possam fazer frente a tantas demandas que se apresentam todos os dias. É um cargo muito bom de prefeito, porque está muito perto das pessoas. Você tem, assim, uma capacidade de fiscalizar o que você mandou fazer muito imediatamente. Por outro lado, é um cargo muito difícil, porque as pessoas também batem na porta da sua casa para te cobrar, né? Para perguntar. E são pessoas que são amigas, que convivem contigo. Ah, por que você não fez? Por que está demorando? Por que aquela ponta não anda? Então, é também, se não tiver recurso, o prefeito entra em colapso pessoal, né? Posso aproveitar a oportunidade e perguntar um assunto que é de Florianópolis, mas eu acredito que é curiosidade de todo o estado de Santa Catarina. Perguntas rápidas para respostas rápidas. O senhor viajou recentemente ao exterior e trouxe novidades em relação à ponte Auxílio Luz, governador. Sim, perfeito. Como é que fica a situação? Nós fomos lá na empresa que construiu a ponte, a American Bridge, né? E ela está disposta a retomar a obra e entregar. Ela é a maior empresa do mundo, né? Ela tem toda a tecnologia e está disposta. Eles vêm agora dia 10 de março aqui para a gente fazer um estudo final. E nesse período, é uma empresa portuguesa, nós estamos fazendo aquela sustentação da ponte. Estão fazendo todos os levantamentos do que já foi feito, do material que tinha, já que nós rompemos o contrato com a empresa anterior. E com isso a gente vai retomar a obra e vamos acelerar. Nós tiramos essa cavela de burro que faz 30 e poucos anos que essa ponte está parada e as pessoas sofrendo para poder fazer essa travessia. Eu voltei otimista e estou convencido de que nós estamos perto de uma solução. Tá certo. Uma pergunta política para encerrar o programa. Sim. O futuro do governo do Estado fala-se muito nos bastidores políticos de que o último ano do seu governo atual, que o senhor conquistou no ano passado, será repassado ao Eduardo Pinho Moreira. Que o senhor renunciaria no último ano de governo, o Eduardo Pinho Moreira, que é o seu vice-governador, assumiria. E aí eu emendo uma pergunta na outra. Isso vai realmente acontecer, governador? E o seu futuro político depois de deixar o cargo de governador? Se eu for candidato a algum cargo, eu preciso renunciar. E o Eduardo é o vice, seria natural que ele assumisse. Ele é uma bela figura, tem sido um parceiro muito importante e, além de tudo, é um amigo querido. Então, não teria nenhuma dificuldade. Eu não sei se isso vai acontecer, não tem assim um projeto definido. Nada planejado, definido já. É provável que eu seja candidato ao Senado. Seria uma coisa natural porque, depois de tantos anos, a Santa Catarina me deu todas as oportunidades. Eu sinto que sou jovem ainda, ou pelo menos moço, ou ainda tenho contribuição a dar. Seria talvez uma covardia não me oferecer para representar o Estado lá no Senado. Mas isso é uma coisa para construir lá na frente. Eu não tenho um projeto político. O meu sonho, o meu desejo é fazer um bom governo. Cedo para falar nisso, então. Eu acho. Eu acho cedo. Eu, sinceramente, não estou pensando nisso. Está certo. Governador, chegamos ao final do nosso programa. Eu gostaria muito de agradecer a sua solicitude, o seu espaço na agenda, que é apertado, concorrido. Mas o senhor veio até o estúdio da Band, que mostra respeito também com os eleitores, com essa quase prestação de contas aqui, do que vai ser 2015. Muito obrigada. Eu que agradeço. É uma bela oportunidade. Estou aqui para agradecer. Foi muito bom rever a minha conterrânea. E dar um abraço em todos. E a cada um de vocês. Pedir a confiança e o apoio. Vai ser um ano difícil, mas vamos trabalhar muito, de forma dedicada e correta, para que a gente possa fazer com que Santa Catarina não sinta essa crise que se avizinha e que, pelo contrário, a gente possa ter dinamismo e força para melhorar, continuar melhorando e ajudar todos os catarinenses. Um grande abraço. Obrigada. Obrigada para você que curtiu o Votei em Você em todo o estado de Santa Catarina. Nós voltamos no sábado que vem com mais um programa. Aliás, todo sábado, a partir de hoje, 10 para as 7 da noite, estaremos aqui na Band com um programa para todo o estado de Santa Catarina, falando sobre política com você. Aproveite bem o seu final de semana. Vem aí o Jornal da Band. Um abraço.